Como que a gente pode colocar o começo da ginecologia, como que começou, como que... Porque imagino que era muito mais rudimentar antes, devia ter altas crenças, né? Por que que a mulher sangra? Não tinha? Não, precisa ter uma ideia. Um negócio de ser impura, talvez, né? Não, precisa ter uma ideia. A mulher não podia ficar nua perante a outro homem que não fosse o marido dela. Exato, exato. Então, os médicos ginecologistas faziam o exame de toque com a mulher de pé, ela com vestido, ela acompanhada da dama de companhia, uma outra pessoa, e ele fazia o exame de toque por debaixo do vestido, sem olhar, olhando pro teto e fazendo o exame ginecológico. Olhar, mas nem pensar, nem pensar. E não tinha médicas, não tinha mulheres, né? Exatamente, não tinha médicas mulheres, né? Mas não tinha esse negócio também, nos pausos mais primitivos, de ser uma impureza, ou se alguma coisa, ela não pode fazer certas coisas porque ela tá impura, porque tá... Porque ela tá menstruada. É, não tinha essa ideia. Ainda tem, algumas religiões... Preparar comida, talvez, né? Exato, então, desanda a comida, desanda o bolo, porque ela tá menstruada, ela tá impura. Exato. É, mas isso era antigamente. Hoje a gente sabe que isso, lógico, respeitando algumas religiões que ainda... Ainda tem, então. Ainda tem, tem muito isso. Agora, é muito interessante porque algumas religiões falam assim, bom, a mulher fica impura enquanto ela fica menstruada. Certo. Então, não pode tocar na mulher. Então, o marido não pode tocar na sua esposa durante a menstruação, que dura mais ou menos cinco dias. Depois, ela espera mais alguns dias, toma um banho de purificação, pra ver se não tem mais sangramento. Ah, tá, eu achei que ela tinha que ficar cinco dias sem tomar banho, né? Não, 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 pode tomar banho. Aí, ela passa mais, vai, uns três, quatro dias, porque ela fica pura, vamos dizer assim, ela toma um banho e aí ela pode tocar o seu marido. Então, o casal fica sem se tocar durante uma semana, durante mais ou menos dez dias. Quando começa a se tocar, é exatamente na época da ovulação. Ou seja... É engravida. Engravida. Então, e é isso, é, 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 antigamente era, é mais uma, é, era uma, é, mais uma... Mais uma explicação, porque se, se tem, tinha tanto filho antes, né? Exato, exatamente, porque acertava exatamente o dia da ovulação. Quer dizer, os antigos já observavam que a mulher ficava mais fértil nessa época, depois do banho, da pureza, tudo isso. Podiam ter outras explicações, mas eles entenderam que alguma coisa estava certa nesse procedimento. E eles tinham que ter filhos, né? Porque naquela época, filho era mão de obra. Exato, exato. Então, e outra coisa, a mortalidade infantil era muito grande, então você precisava ter dez filhos para ter em casa três, quatro. Era isso, né? Morria muita criança. Morria muito. Morria muita criança. Porque... Ah, porque não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha sepsia. Os partos eram feitos domiciliares, em casa, sem uma mínima assistência. Era aquela coisa, a mulher entrava em trabalho de parto, trazia bacia d'água, bacia quente e toalha. Toalha, toalha, não sei pra que tanta toalha, enxugar o quê, né? Nossa. É muito interessante, é muito legal. Nesse ponto, então, a gente evoluiu bastante, assim, diminuiu essa taxa de morte de bebê. Mas demais. E a mãe também, às vezes, morria, né? Não, e hoje, parto, alguém vai pro parto, você não imagina que essa pessoa possa perder a vida. É. Porque tinha esse risco antes. Nem passe pela cabeça. Eu tava assistindo... Tudo bem, que House of Drago, eu sei que... Lênin, você deve estar pensando, ah, mas daí é fantasia e tal. Mas é meio baseado na Idade Média, vai. Vamos lá, capa e espada. E lá, era assim, eu vi um diálogo delas que a cada parto era aquele medo, será que ela vai sobreviver? E mesmo na série, duas morrem durante o parto. É uma coisa muito... Era uma coisa muito perigosa. Porque hoje, um amigo seu fala assim, ah, minha mulher deu a luz, ah, menino, menina. É a primeira coisa que você pergunta. Ela tá bem? Ela morreu? Ela morreu, ela tá viva? Ela tá bem? Tá viva? Se assume que foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo. Então, hoje, você vai nas maternidades, as maternidades tem um janelinha pra família ver o parto, a hora do nascimento. Agora, tem maternidades que não é janelinha, é janelão enorme. Você pode contratar serviço de garçom, pra servir de champanhe. Daqui a pouco vai ter podcast com a mulher dando a luz. A mulher tá dando a luz e fala, e aí? O que você tá sentindo? Tá tranquilo? Qual a dilatação? Doutor, pode participar também, viu? É o react, né? Doutor. Doutor, pode participar também, viu? Doutor. Obrigado.